Voltamos, um desafio incrível. Você já sabe qual é o desafio, treinadora? Não, conta pra mim qual é o desafio. O desafio é o seguinte, a cada gol que a gente marcar juntos, a bola fica maior. Pronto, basta. Eu não vou conseguir marcar gol, como é que vai ficar maior? Cada gol que a gente marcar juntos. Então você vai me ajudar? Eu vou te carregar. Basicamente isso. Primeiro, qual time? Manchester United. Por que o Manchester United? Porque já tava ali na minha frente antes. Tá bom, então a gente vai enfrentar o City. Tá. Você sabe que você tem que me ensinar botões, né? O meu jogador é o vermelho, tá aí em cima. Ó, esse é o teu. Não sei o que fazer, você não me ensinou? É, tu já sabe que tu é experiente, tu jogou várias vezes. Mais de dois anos que eu não jogo isso aqui. O A passa. O A passa. O X chuta, o B dá carrinho. E aqui, ó, no gatilho de trás, corre. Corre. Pronto, ela já sabe de tudo. Agora é o básico, o básico. Eu sou o triângulo azul. É isso. Aí, foi pênalti. Vai, corre. Isso. Ó, eu vou carregar. Passar pra ti lá, ó. Vai, aperta. X pra chutar. X pra chutar. Não aperta muito, não aperta muito. Quase. Tá bom, tá bom. O que o goleiro pegou? Vai, aperta B pra dar carrinho. Pega ele, pô. Não, tu quase fez o gol contra. Eu tava olhando pro controle e aí eu apertei o B pra dar carrinho. Não, ó, isso. Agora tu lançou. No B também lança, tá? Aperta A pra passar. Isso, boa. Driblou bem. Assim, tu pegou o pior time. Mas você não falou, então, que a gente tava no pior time. Você falou pra escolher. Mas eu não entendo de futebol, Lucas. Quem tomou o cartão vermelho foi o outro time ou foi a gente? Foi o outro time. Foi o outro time. É eu que vou chutar pro gol. É, mas tá muito longe. É difícil. Aperta A pra passar a bola. Aí, ó. Tenta fazer o primeiro gol. Eita. Eu também tô mal, né? Agora vai, aperta. X, vai chutar. Ai, X. Vai, faz. Passou. E tava impedido. Era só chutar. Foi impedido? Foi. Hoje eu quero mostrar pra vocês um jogo sensacional que está disponível pra iOS e Android. E ele é completamente de graça. O jogo é o Online Soccer Manager. Um jogo onde você é mais do que um treinador. Eu vou mostrar agora pra vocês tudo direitinho. Bem-vindo ao seu time. No nosso caso aqui, o Vasco da Gama. Primeira coisa que você faz aí naquele ícone ali, ó. Que é tipo um sino. É um sino, na verdade. E ali mostra tudo que você tem que fazer de início. Aí eu vou montar o melhor time do Vasco que eu tenho aqui disponível. E pronto. Vou deixar assim o time com camisa 10 ali e um tal de paillé. Pois é. Brabo. Quando eu falo que você é mais que um treinador, você é um manager. Porque você consegue gerenciar muita coisa. Dá pra montar treino aí pro seu time e seus jogadores evoluírem. Dá pra você também adicionar jogadores na lista de transferências. E também comprar jogadores. Inclusive tem Legends. E também até marcar amistosos. Outra coisa bem legal é que com o seu estádio você consegue adicionar patrocínios. E olhando aqui o mercado de transferências. Se liga só. Tem vários jogadores interessantes. E ó. Como eu falei que tem Legends. Ó o Zico aí, velho. Simplesmente Zico no mercado de transferências. Bom, eu juntei uma graninha. E é suficiente pra eu contratar um jogador legal. Um Malcolm, tá? Ele custa aí esse valor aí 14 milhões. E eu vou trazer ele pro meu time. Pô, minha primeira partida vai ser contra o Bahia. Teve um chute do Paillet. Olha lá. Gol 1x0. Mano, começamos bem demais aqui, velho. A partida acabou 3x1 pra gente. E depois do jogo que você tem uma parte que tem todo o resumo, né? E o homem do jogo foi o Paillet. Então é isso. Pra quem não conhecia ainda o Online Soccer Manager. É um jogo sensacional que você é muito mais que um treinador. Completamente de graça. Disponível pra iOS e Android, como eu falei. Link aqui embaixo. Baixa lá e dá aquela moral. Agora tá na hora de a gente fazer o nosso primeiro gol e fazer a bola ficar maior. Tô esperando. Vamo lá. Ele tá pra passar. Boa bola. Boa bola. Não acredito. Não acredito. Vê? Boa bola. Ah, Filuque. Por que eles estão jogando tão bem? Matam o ataque. O René. Ignorou. Ai, quase. Tá enrolando muito e eu chutei. Só que não foi forte, né? Beza. Aí. Os torcedores estão botando... Quase de novo. É eu? Ah, apertar, apertar. Só um arzinho? Forte, segura. Isso. Só um arzinho? Finalmente. Bota essa bola pra crescer. Bola vai crescer agora. Pronto. Agora acho que vai ser um pouco mais fácil, tá? Você falou que a bola ia aumentar um pouquinho. Eu achei que nem dá pra perceber, mas... E ninguém percebe ele no jogo. Não. É, pra eles o futebol sempre foi assim, com essa bola aí. Ué, falta onde? Bim, 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 bim. Fiz nada. A gente tá bugando o jogo com essa bola aí. A gente tá pegando na mão. Aí, vai, vai, vai. Ó. Não, que tá muito longe pra chutar. Calma. A chance é boa. Ah, o galera consegue chutar direito. Aí. Boa. Tudo bem. Vou passar e tu chuta, tá? Tá. X chuta. É difícil de virar. Fica pesado, já percebeu? Parece que tá pesado. Tá diferente, tá diferente. Aí. Vai, vai, Lucas. Vai, 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 vai. Quero ver essa bola entrar no... Eu quero ver o replay agora. Bolão, bolão. Eu quero ver o replay com essa bola gigantesca aí, velho. Aí, ó. Qualidade de jogador carregando a bola. Quase o tamanho dele. E vai aumentar mais a bola agora? Desafio é esse. A gente faz um gol. A bola aumenta. E como é que a gente vai jogar com a bola maior que essa, gente? Eu não sei. A gente vai ver agora. Aumentou, tá? Tá. Não muito. Não muito. Não muito, mas aumentou. Pô, mas é, já cobre o jogador inteiro. É, não tava maior que o jogador agora. Pô, não fiz nada e o juiz marcou. É porque tá pegando na mão. Eu tenho que desativar o modo da mão depois. Já, ó. Dá pra... Dá pra jogar. Dá pra jogar. Dá, dá pra jogar. Vai, ó. Tá carregando bem a bola. Ó que bolão. Bolão. É, definitivamente. Pronto. Tiramos. Toque de mão. Tá? Mas não voltou do começo. Não voltou do começo. Não, mas cada vez que a gente faz o gol, a gente reinicia a partilha. Ah, é? Aumentar a bola, pô. Ah, não tinha percebido. Caramba, a gente vai tomar gol do Haaland. Nossa, meio difícil. Né? Então o carrinho não é tão difícil acertar a bola. Foi eu. É muito difícil correr. Vai. Só não tá, vai. Anda normal. Lucas. Não. Lucas. Eu tô tentando, Lucas. Tá mandando bem, pô. O controle não tá normal. O controle da bola. Vai. Bolão. Bolão, seja. Oh, que drible. Passa o gol. Vai, Lucas. Vai. Ah. Eu tinha que ter entrado já fazendo o gol. O Ederson saiu bem. É bolão. Isso. Vou passar lá pra ti naquela ponta lá, ó. Aí, boa bola. Ah. Porque assim, pra driblar os caras com a bola desse tamanho, tem que ser tipo o Messi melhorado. Tem que ser a mistura do Messi com o Cristiano Ronaldo. Sim. Porque os caras encostam qualquer coisa na bola, né? É verdade. Eles recuperam na pressão a posse de bola. Vai, vai, vai. Corre, só corre. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Vou tentar pegar. É tu, é tu, é tu. O que você tá fazendo? Tô tentando, Lucas. Mandou bem, mandou bem. Agora o desafio vai se fazer gol. Tá difícil. É, não dá pra andar com a bola. Tá contigo. Não tá mais. Caramba. É muito... Ó, ó, ó. Tá vendo? Eu não queria, eu não queria sair com a bola, mas... Ele anda reto. Mas tu baixa até o teu corpo. Olha, tem duas bolas... Saiu. Tô vendo, pô. A bola do grandolinha. Vai, vai, Sandy, vai. Ó, só ir reto. Só ir reto. Só vai. Só vai. Pô, fi, é uma guai. Eu não me peguei, não me peguei. Mano, como é que eu perdi a bola? Calma, calma. Vai devagar. Arruma. Arrumou, foi. Boa. Vai ganhando o tranco de barranho. Tá comigo, calma. Tá comigo. É difícil. Mano, é difícil. Tá comigo. Sai fora, mano. Ah, juiz. Vai dar falta agora? Não, foi nada, né? É. Como é que juiz fez? Tava a bola no juiz. Ah. Só pra ele ficar esperto. Boa bola. Boa bola. Tá contigo. Muito face. Chutei. Olha só o desempate. Quase. Não dá pra entrar, Luque. Vamos fazer o seguinte, então. Pra gente fazer mais um gol. Mais um gol. E fazer essa bola aumentar. Ai, ai, ai. Pronto. Pênalti. É agora ou agora? Agora, vamos ver. Entra. Passa a bola. Fala dela. Fala que não entra. Vai lá. Bate tu agora uma vez. É aqui. É no X, tá? E quando aquela mirinha ficar bem pertinho, fechadinha da bola. Aí tu segura. Isso. Agora bota pro lado. Ah, vai de novo, vai de novo. Aí. Boa, boa, boa. Manda bem. Ai, tem... Não é possível que a treinadora não vai fazer mais um gol. Vai. Segura um pouquinho pro lado. Ai. Como é que ela vai reta? Segura menos o X. Tá. Então. Então, dá um toquinho. Agora a mirinha foi longe. Não sei se vai funcionar. Ah, entendi. Então o chão... É que isso é novo pra mim também. Antes era um negócio novo lá. É, mudou, mudou, mudou. Isso. Agora vai ser. Você tá com muita assade. Como é que você conseguiu e eu não consegui? Não é possível. Eu tenho tão bem. E quando vai no gol, o galera pega? Como é que... Calma. E como é que ele faz arrastadinho? Vou botar pra baixo. Vai. Quando fechar bem... Isso. Ah! Quebrou o microfone uma vez no gol. Mas eu li pra você. Eu potei pra baixo. É, mas deu certo. É. Foi quicando. Agora como eu marquei o gol e a treinadora marcou o gol, temos a última edição da bola gigante. Temos uma bola um pouquinho maior, como eu falei. Vou tentar. Tá bom. Essa bola pra entrar no gol também é um problema, né? Se a outra não entrou com facilidade, então... Ai, nossa. Tem que ser um chute muito certeiro. Vamos ver. Tá no meio. Ela não pode subir nada pra ela entrar. Tipo, bem fraquinho mesmo. E o goleiro não pode ficar no meio. Subiu. Yeeey! Acabou. Acabou. Tata, tata, tata. Balão. Ai, muito obrigado pela participação aí, treinadora, do vídeo da bola gigante. De nada. Foi um prazer estar aqui com vocês. O próximo vídeo, pra treinadora não passar problema, vai ser da trave gigante, tá? E aí não vai ter como tu errar. A gente vai aumentando a trave até tu fazer gol. É, eu vou. Eu vou errar. Faz parte do pacote. É isso. Valeu aí quem assistiu. Tamo junto e até mais. Tata, 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 tata Tchau.